bem-vindos trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês e como está criando uma nova instância 64 bits no emulador do android para o pc e vou explicando pra vocês de passo a passo como funciona pessoal então primeiramente é o seguinte pra vocês estarem criando a instância vocês têm que vir aqui quando o emulador estiver aberto né esse aqui é o bluestacks versão 5.5.10 após você ter aberto o emulador a primeira versão que a versão instalada 32 bits de instância 32 bits quando ele estiver executado você vai apertar aqui ó nesse nesse folhetinho aqui acima do reloginho aperta aqui aí você espera um pouquinho vai aparecer essa tela pra vocês atualmente estou usando a nuggets 32 bits android nuggets aí pra vocês criarem a nova instância aqui embaixo tem aqui ó você vem aqui ó instância vai clicar nisso vai clicar em instância nova aí nessa aba que você vai selecionar pai 64 bits beta porque pai porque é um android mais atualizado tem mais compatibilidade com os jogos o nuggets não tem tanta quanto o pai você vai selecionar aqui espaço de 4 bits vai dar próximo aí é que você vai selecionar a quantidade de núcleos que tem o pc de vocês no meu caso é dual então 2 memória ram no meu caso tem 8 porém vou estar selecionando apenas 4 com 2 trabalha bem só que eu recomendo 4 quem tem os pc acima de 8 giga e aí é que resolução deixa como tá esse aqui também deixa como tá essa arquitetura aqui deixa igual tá também é x86 e rm dpi deixa padrão 240 e aqui vocês podem estar colocando e baixar agora vocês vão aguardar um segundinho até ele tá baixando a instância que é o android né esse android aqui e depois que ele baixar esse aqui vocês vão avançar para a próxima tela vou esperar um segundo baixar enquanto isso pedi a vocês que se inscrevam no canal e ative o sino deixe o like quem puder tá nos ajudando e virando membro os valores são bem contos e não são preços é exploráveis são valores bem acessíveis quem quiser tá me ajudando aí viu ajudando o canal do youtube até porque pessoal o youtube tá com uma bobeira agora de ficar tirando a receita dos vídeos né então a gente posta vídeo ele tira receita ainda mais quando se vai link nos vídeos tá retirando todas as receitas esse tipo de vídeo apesar que a receita já quase não paga muita coisa né então a gente conta mais com a ajuda mesmo dos membros essa função de membro aí no caso é o que salva então se vocês puderem estar ajudando aí vou estar agradecendo muito viu aqui eu vou estar fazendo o vídeo completo sem cortar o vídeo para vocês estarem acompanhando passo a passo para não ter nenhum erro se caso tiver alguma dúvida pode estar me perguntando nos comentários aí que eu vou estar respondendo lembrando que essa versão aqui é do bluestacks 5.5.10 isso aqui vai demorar dependendo da velocidade da internet de vocês se vocês tiverem uma net muito rápida ele vai mais rápido então vai depender muito da internet que vocês estão usando aí a minha aqui ela é 250 megas só que o download dela nesses horários não tá nessa velocidade máxima não ele deve estar no máximo uns ali próximo dos 6 megas por segundo aproximadamente mas tá quase terminando aqui já são segundinho já vai ficar pronto aí lembrando pessoal quando vocês instalar essa aqui essa pai aqui vocês nunca jamais vão desinstalar isso aqui porque a base inicial para dar o a inicialização da 64 bits é a 32 então a 64 depende da 32 a 32 não depende 64 agora a 64 depende da 32 entendeu por exemplo para você executar essa 64 bits aqui você precisa da 32 instalado tudo bem você não precisa estar executando a 32 quando estiver executando ela mas tem que estar instalado beleza tá criando aqui já baixou vou esperar mais um segundinho aqui que ele vai estar criando e aí eu vou estar mostrando para vocês e essa 32 bits é mais recomendada para pessoas que tem aqueles pc mais fraco né que tem menos móvel ram tem um processador mais antigo no meu caso aqui eu já usei as duas tive uma boa experiência com as duas tanto 32 quanto 64 e foi tranquilo para mim tipo não vi dificuldade alguma e o que eu achei legal é que na 64 bits vocês têm mais funções né tipo tem mais compatibilidade com jogos cuja 32 libera mais limitado tem jogos que não aparece por pelo jogo às vezes pelo simples fato dele ter suporte apenas para 64 bits tem jogos que não vai estar iniciando na 32 não vai estar aparecendo na playstore as vezes aparece aqui não dá certo a instalação aparece como incompatível e aí nessas horas requer a 64 com ela você consegue aí ó já baixou então agora eu vou estar abrindo aqui a 64 bits e vou estar parando a 32 bits a 32 bits agora não vou estar usando ela posso estar fechando ela agora que a 64 bits foi baixada lembrando posso parar não posso desinstalar ela beleza então aqui vou minimizar essa e vou fechar essa outra aqui aqui ó vou cadê cadê essa aqui é a que eu acabei de baixar então a 32 bits eu vou fechar ela fechar pronto o que aí evita para não ficar consumindo muito memória RAM porque se ficar com dois abertos vai consumir o dobro por exemplo aquela outra estava configurada para 2GB e essa aqui para 4 então vai estar utilizando 6GB de RAM e meu PC vai ficar um pouco lento porque ele é 8 agora vou deixar somente essa aqui executando a primeira inicialização vai demorar um pouquinho porque ele está baixando algumas coisas adicionais do emulador ele vai demorar um pouquinho mais mas depois que terminar esse aqui tá de boa vocês podem estar criando quantas instâncias vocês quiserem tá pessoal por exemplo podem criar muitas se quiserem ou criar três diferentes vai no gosto de vocês mas eu recomendo vocês criarem somente as que vocês forem utilizar uma coisa que eu percebi aqui que da outra vez é eu consegui tipo aí sim ó deixei essa aqui na função de cima sabe deixei ela tipo em primeiro dos planos e a 32 em segundo ela meio que dá uma inicialização mais rápida como ela tem uma prioridade maior né então ela fica em primeiro plano ela tem uma inicialização mais aprimorada e agora se a gente tá aguardando aqui esperar um pouco nessa tela aqui prontinho aí tu vai tá inicializando agora a tela pra mim pronto pessoal aqui eu já estou a instância 64 bits essa aqui não é mais 32 vocês podem até ver que alguns jogos que aparecem aqui embaixo não aparecem disponíveis naquela 32 que eu tava utilizando e apareceu até algumas coisinhas a mais aqui que não tem naquela outra aí aqui o que vocês precisam tá fazendo é o básico né vocês vão tá entrando na Play Store conectando a conta de vocês e usufruindo emulador eu espero que vocês consigam fazer tudo certinho caso tiver alguma dúvida pode tá me perguntando aí que eu ajudo vocês tranquilo então é isso aí pessoal fiquem todos com Deus se inscrevam no canal aí mais uma vez pedir a vocês aí para me ajudar até a próxima